Oi, meus amigos da madrugada. Eu sempre fazendo umas travessuras, né? Puxa, eu ia recitar em verso, mas, bom, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que deu tudo errado. Vou ver aqui. Bom, é uma letra linda do Bill Brasil. Eu adoro os poemas dele. Um amigo de quem eu tenho muita saudade até. E é um grande, um grande, um grande artista. Realmente um poeta incrível. Chama-se Vem. Eu vou tentar cantar, porque eu vi uma grande cantora cantando sem música. Então, de repente, eu não faço nada demais, né? Vamos ver, né? Vamos lá. Vem, me indica o paraíso Vem, acalenta o meu desejo Estou carente do teu beijo Só assim eu sou capaz De viver por mais um dia De esperança e de alegria Cada vez te quero mais Cada vez te quero mais Vem, esquece o que passou Não importa quem errou Não importa quem errou Ai, só assim eu sou capaz De enxergar os meus defeitos Sei também Sei também não sou perfeitos Sei também não sou perfeito Sem querer te magoei Me machuquei Me machuquei Me machuquei Por demais Vem, esquece o que passou Não importa quem errou Nosso amor Nosso amor merece paz Merece paz Nosso amor merece paz Tchau, meus lindos amores